Música Uma noite de glamour para os pequeninos da Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus. Direção, professores e alunos apresentaram a conclusão do projeto Meu Livro Sensorial Musical. Trabalho, lado emocional, social, linguístico e emocional dos nossos pequenos. Então, assim, é um prazer enorme ter os pais nessa noite, né? Convidamos, eles compareceram, vieram prestigiar o evento, né? E vieram também se fazer presente na vida dos seus filhos, né? E valorizar a educação no modo geral. Um trabalho digno de aplausos, que foi elaborado pela coordenação pedagógica, porém desenvolvido pelos professores e alunos passo a passo, manualmente. É maravilhoso, porque todas as atividades que vão no livro são confeccionadas pelas crianças, com auxílio nosso. Mas, assim, trabalha todos os campos de experiência que precisam ser trabalhados. Então, assim, engloba muito. A participação das crianças são maravilhosas. Todos os detalhes do livro têm participação das crianças. Nada lá é feito pelo professor e colado lá por colar. Tudo é trabalhado. A gente pega uma sequência de uma música e aí a gente trabalha em torno de uma semana, 15 dias, dependendo da música. A gente trabalha matemática, corpo, movimento, natureza, sociedade, identidade, autonomia. Então, assim, é um projeto muito maravilhoso. Vale a pena. Uma noite importante para os pequeninos. Noite de autógrafos. Momentos de celebridades para eles. Durante o evento, os professores entregaram para os alunos um livro feito durante o projeto, que durou aproximadamente dois meses para confeccionar. Autoria dos alunos. Então, cada pedacinho do livro, cada bichinho, cada coisinha que foi colocado ali, foi de parte de autoria das crianças. A professora, assim, colou no livro, elaborou o livro e tal. Mas a maior parte foram das crianças. E é aí que é o processo, é aí que entra o desenvolvimento das crianças. Foram utilizados inúmeros utensílios para fazer de pintura. E assim a gente consegue desenvolver inúmeras possibilidades da criança. A coordenação motora, o vocabulário, porque a gente insere músicas no repertório da criança. Nós desenvolvemos a coordenação corporal da criança, porque daí elas vão dançar, elas vão interagir, a sociabilidade com cada um. No Teatro Municipal, Francisca Verônica lotou. Pais e mães compareceram para prestigiar seus filhos e foram pegos de surpresa pelos professores e alunos. Pois, durante cada apresentação, havia uma surpresa. A emoção tomou conta dos pais. Fico muito feliz em ver o desenvolvimento do meu filho e gostaria primeiramente de agradecer principalmente aos professores pelo cuidado, né, pela dedicação que tiveram com os nossos filhos no decorrer desse ano. É um momento de emoção. Com certeza. Os pequeninos cantaram e encantaram todos os presentes. Para o pai, Deã Marcel, foi uma noite especial. Segundo ele, são os primeiros passos de seu filho para um futuro promissor. E diz estar orgulhoso. Vale a pena, né, a gente está sempre junto, incentivando, né, porque educação é isso. Quanto mais cedo a criança começar a vida na escola, melhor será o seu desenvolvimento, né. Obrigado.